Amém Diz assim, os ímpios terão o estado do inferno Repita, inferno Mais uma vez, inferno Que todas as nações que se esquecem de Deus Podem se assentar Amém Amém Inferno Inferno é uma palavra forte Não é verdade? Me lembro do sermão de Jonathan Edwards Ele conhece, considerado príncipe dos pregadores Inglês, um grande inglês Como John Owen Alguém que trouxe o maior sermão assim considerado Na Inglaterra Falando sobre uma geração Ímpia Nas mãos de um Deus irado Eu vi esse sermão várias vezes E é uma coisa forte, irmão Naquele dia que ele ministrou Pessoas achavam Que o inferno ia se abrir E ia engolir Aquelas pessoas que estavam em pecado Dizem que pessoas que estavam com máscaras de carnaval De alegria Tiraram as máscaras Algumas pessoas jogaram carteira de cigarro no chão E alguns disseram Para de pregar Porque o inferno vai me tragar Agora, o que é o inferno? As testemunhas de Jeová Dizem que o inferno é o Uma sepultura, não é isso? Que a palavra Sheol No hebraico É sepultura Sendo o grego As Também é Sepultura Não é verdade? Mas será que o inferno acaba Na sepultura? E esses testemunhas Esses irmãos que dizem Que morreram E foram levados por demônios até o inferno Nós somos testemunhas, não é? Mas o que a vida fala sobre o inferno? Em primeiro lugar O inferno é um acidente de percurso Deus, na verdade, não disse que o inferno existisse A primeira expressão original para o inferno é Aion Aion quer dizer Mundo de destruição Quando é que a destruição entrou no mundo? Quando o pecado entrou em Lúcifer É verdade? Ele era extensão do governo de Deus na Terra Por isso que quando Deus compara Satanás Que é o antigo Lúcifer Ele só compara ele com o rei de Tiro Ezequiel 28 Com o rei da Babilônia Isaías 14 O faraó Ezequiel 31 Não é verdade? Só compara ele com o governante Ele era o que era o fim da guarda Um gizu Era ele que regia Mas o coral Porque no dia que Deus criou a obra do pífaro A obra do tambor Ou seja, a música Foi no dia que Deus criou Lúcifer Ele era um ser bem diferente dos outros Ele era um ser de quatro partes, na verdade Com o qual ele tem que é o pé Com as lojas Não é verdade? Era um ser poderoso gigantesco A terra é um ser misto e mineral Não é verdade? É porque eu ia ter que entrar em áreas profundos da teologia Mas não vou entrar não Basicamente a palavra inferno não existia como Lúcifer Era só Lúcifer Quando ele se torna Satanás Deus Destitui ele do cargo Olha Você está fora desse cargo Aí Isaías escreve no capítulo 14 Versículo 14, 15 Diz assim Tu que dizias no teu coração Construirei a minha estrela A minha habitação Acima da morada de Deus Deus diz Contudo Até o mais profundo do inferno Será abatido Então ali a expressão Aion Mundo de destruição Tem a ver Porque ele quando cai Destrói a crosta terrestre Juntamente com os anjos que caíram com ele Na verdade não foi tanto uma queda irmão A gente pega Apocalipse 12 E pensa que houve uma guerra entre Miguel e Satanás Aquilo ali era na época do Cordeiro Quando Cristo fala que viu Satanás cair Como um raio Porque ele não exerce Mais poder nenhum nos áreas Então olha só Quando ele é destituído Deus manda Dinúbio na terra Como fez na época de Noé Aquela nação de Lusiana Fica debaixo da água E a expressão Que o Espírito movia Sobre a face da água Porque o Espírito Santo Estava selando esses anjos Dentro daquilo que era a primeira expressão de inferno Eles não podiam fazer nada Estavam selados dentro das águas Quando Deus resolve dar a vida à terra Quando Deus cria o homem e a mulher E nós já sabemos da história E o diabo engana ele A expressão inferno agora é outra Se chama agora convivência com o diabo A expressão alho agora é Ser o diabo dentro da natureza do homem Aí Pedro escreve o capítulo 2, verso 4 Falando que Deus reservou ele À cadeia de escuridão Não é verdade? Ele se declara Mas agora Paulo entra É verdade 2, 2 Espírito Ou potestades que atuam na vida Daqueles Que são filhos da desobediência Se você pega uma pessoa irmão Que fica num culto como esse Até o final Ele tem coragem de continuar Ouvindo louvores Ele tem coragem de Até ouvir mais pregações Mas se ele sai de lá De uma micareta E entra aqui Ele não fica aqui nem minutos Porque a potestade das trevas Dentro dele é como nós Você quando ouve uma música Assim a caminha do mundo Que ouve aquela imoralidade Aquilo que promoda você Porque o espírito que está em você Não concorda com a imoralidade Que está no mundo Até acessar as palavras Como por exemplo Pastor Jorge Val Ele é hoje Antes ele era feiticeiro Quando ele estudou a palavra Ficar Que é muito usada no mundo Existem mais de 2 mil demônios Dentro dessa palavra Ficar Que ela não tem a ver com matrimônio Seu irmão O inferno agora é a terra Agora os homens não adoram Jeová O homem levanta uma torre de papel O homem cria imagens de escultura E se você for olhar Tem desenhos animados Palavras de novela Coisas que estão nos filmes Você percebe satanás falando Alguém fala assim Olha isso aí é coisa do diabo Não é nosso não Porque tem coisas Que estão tão macabras Eu ouvi uma discussão De Jesus um crente Com uma certa pessoa Que não queria comprar Se não me engano Alguma coisa que ele estava vendendo O crente falou assim Esse crente devia estar endemoniado Olha Guarda o seu dinheiro Para você comprar o seu caixão Para quando você ir para o inferno Você levar todo o seu dinheiro O diabo na boca Diabular e diabo cá Então irmão O que eu quero dizer para vocês A palavra inferno existe Mas vem cá Onde fica a explicação dos adventistas E a explicação da sítima de Jeová Ele pega o capítulo 9 Por exemplo De Eclas de Aço E vai falar para você Que para o lugar Onde nós vamos Depois da morte Não há indústria Não há sabedoria O seu ódio E a sua E toda a sua inveja Pérez Eu gostaria de ler aqui Para os irmãos Porque esse gente Visita nossas casas E você tem que ter Argumentos para combater Olha só Versículo 3 Esse é o mal Que há entre Entre tudo Quanto se faz Debaixo do sol A todos Para o sério mesmo Também O coração do homem Dos filhos do homem Está cheio de maldade Olha aí O mundo há A destruição Que há desvarios no coração Enquanto vivem de baixo Depois Vão aos mortos Olha só Ora Para aquele que está Entre os vivos A esperança Porque é melhor Um cão vivo Do que um leão morto Olha só Porque os vivos Sabem que iam de morrer Mas os mortos Não sabem coisa nenhuma Nem tão pouco Terão eles Mais salários E já não haverá Lembrança deles Olha só Também o seu amor E o seu ódio E a sua inveja Já passaram E eles não têm Parte alguma Nesse pé Em coisa alguma Do que se faz Debaixo do sol Para quem Salomão está falando Ele está fazendo Um paradoxo Entre vivos E mortos Mortos Não recebem salário Mortos Não têm Barriga para encher Mortos Não pagam Pensão Mortos Não têm Nome sujo No SPC Mortos Não procriam Não serem Vontade De casar Mortos Não têm Ódio Porque o corpo Deve ser inércio Ali É igual Por exemplo Muita gente Que coloca Oferenda Para a gente Morta Acende vela Para mortos Até errado Então Salomão Estava falando Para onde nós vamos Não tem indústria Para onde nós vamos É um lugar Espiritual Entendeu? Lá você Com certeza Vai ter lembranças E aonde entra aqui São Lucas 17 Que é a base Da nossa meditação Jesus falando assim Ora havia um homem rico E vestia-se de púrpura E de linho fino Finito E vivia todos os dias Regaladamente E esplendidamente Havia também Um certo mendigo Chamado Lázaro E já havia cheio de chagas Por toda A porta daquele rico E desejava Verso 21 Sofiar Com as migalhas Que caíam da mesa Do rico Os próprios Cães vinham E lamber As chagas Verso 22 E aconteceu Que o mendigo morreu E foi levado Pelos anjos Ao seio de Abraão Morreu também No rico E foi sepultado Olha só 23 Ele no inferno Ele ergueu Os olhos Estando em tormentos E viu Ao longe Abraão E Lázaro No seio Seio O que é que temos aqui? O inferno É Um lugar Espiritual O rico Quando Ergueu os olhos Depois de deixar Essa vida Carnal Ele estava Em Tormento Chamas Ardentes Queimando ele A impressão Aqui para o inferno É Cártaro Que quer dizer Parte Mais baixa Da terra Ele desceu Naquele tempo Existiu Seio de Abraão Que hoje Não tem mais Jesus Levou todo mundo Por isso que Paulo fala Que ele venceu O cativo Ou o cativeiro Jesus fala Que ele pregou Os espíritos Em prisão Não é verdade? Então vamos colocar Aqui o abismo Seio de Abraão E aqui O inferno Quem estava No inferno Vinha Quem estava No seio de Abraão E outra coisa Olha só A primeira realidade Do inferno É Que ele é um lugar Espiritual Ninguém vai para o inferno Como Salomão falou Você não vai de carne e osso Para o inferno Tem até alguns desenhos Que mostram Que as pessoas Que vão para o inferno Em vida Não tem como É um lugar Espiritual Ou seja Um lugar de tormento Eterno E clamando disso Pai Abraão Olha só Quem era esse Que estava falando aqui Esse rico Com certeza Era o meu Deus Esse rico Hoje Seria um crente Que como o pastor Leu aqui Era um crente De naudiceia Um crente vomificado Da boca de Deus É um homem Que conseguia Identificar Abraão Ele olhava E via Abraão E ainda via Lázaro Ele via o mendigo Que comia Das migalhas Que ele colocava Isso fala Que o inferno É um lugar Para grandes Para pequenos Principalmente Para esses pastores Que vendem Que estão vendendo Aí relógios Da bênção Intercante Dentro da igreja O que diz Segunda-feira 2, verso 3 Que há condenação Para isso Mas irmão E tantos milagres Muito milagre Ali é mentira Muito milagre Ali É porque chegou O tempo do milagre É como no nosso meio Então você Irmão Não precisa ir lá Para outra igreja Para receber milagres A vida diz Que os sinais Seguirão Ao que crer Olha só Pai Abraão Tem misericórdia De mim E manda Lázaro Que molhe na água A ponta do seu dedo E me refresque a língua Porque estou atormentado Nessa chama Um adventista vai falar Isso é uma parábola Porque em Eclesiastes 12, 7 Diz que o Espírito Volta ao Deus E o Deus E a carne Volta ao pó Como era Como é que você Entende isso? Uma das expressões De Espírito É fôlego Hálito Ruach No hebraico Então o fôlego A composição de Deus Volta para Deus Mas a sua alma A sua consciência O seu ser maligno Que não serviu a Deus Descem ao inferno Fique tranquilo Irmão Porque mista de sétimo dia Não tira ninguém Do inferno E muito menos Mantém-lo purgatório Porque ele não existe A Bíblia não mostra Purgatório no meio do abismo Então não existe Purgatório Uma vez uma senhora Estava falando de nós Evangelhos Não porque os evangélicos Sobram os dias Porque os evangélicos Faz campanha Para encher o bolso de dinheiro Eu falei Você sabe onde começou O negócio Vendo a igreja? Na sua igreja Timonia Venda de cargos sagrados Os padres chegavam assim Estamos vendendo Aqui Olha o seguinte Cada moeda que cai No gasolina É uma vida que sai Do inferno Eles pegavam gravura De pessoas Que estavam queimando lá O arcebispo Queimava a mão na chama Assim Mostrava É assim que a pessoa fica Quando vai para o inferno Irmão E quantas pessoas Hoje em dia São assim Irmão São pessoas Que devem se levar Para religiões Eu vou sair dessa religião Porque vai que eu vou para o inferno Irmão Religião não salva ninguém Você tem que ter a sua vida Ligada a Deus Lázaro Era o tipo do crente hoje Que precisa de salário mínimo Que anda de busca Ou anda a pé Que hoje em dia Já prega o evangelho Que se você não tiver prosperidade Você está em pecado com Deus Quem é que está No inferno aqui? É aquele que viveu No luxo Não estamos dizendo que é rico Não pode herdar o céu Mas hoje em dia O evangelho que se prega É que se você Não for próximo Você vai para o inferno E olha só No caso de tormento Beste-lhe em fim Porém Abraão Diz 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 Lembra-te De que recebesse Teus bens em vida E Lázaro Somente mal Agora este é consolado E tu É atormentado Além disso Está posto um grande abismo Entre nós e vós De sorte Que os que quisessem passar daqui Para lá Não poderiam Nem tampouco Os de lá para cá Ou seja Depois da morte Pede-se o juiz Não se casar Ou fazer o que for Faça enquanto você tem vida Se você tiver que servir a Deus Viva com sinceridade Enquanto você tem vida Porque no último instante Você pode não ter chance E é para o inferno Que muitos vão Lugar de tormento Foi o que Davi falou Sabe por que Que o rico foi para o inferno E Lázaro não foi Aí outra realidade Sobre o inferno O lugar De memórias tristes De pessoas que se esqueceram De Deus em vida Na lei De Moisés Deuteronômio 8 Onde diz A ausência de que não se esqueçam Do Senhor teu Deus Ou seja Da sua lei Dos seus mandamentos Na dinastia Medo-pesta Quem passar Do limiar para cá Poderia morrer E hoje tem crente irmão Se ele passa Da linha para cá Toda hora Nós vamos respeitar Os limites Que a lei de Deus Ortena Que a gente tem Que respeitar Há momentos Na nossa vida Que dá vontade De a gente marcar A pessoa De a gente jogar Tudo pro alto De a gente esquecer Do evangelho Já acontecendo Na minha vida Dizemista Fiel Um homem Que procurava Emprego Todo dia Uma pessoa Que procurava Ser fiel a Deus E ver o índio Casado Com filho Apontar Você é incompetente Um homem Que não servia A Deus Que dava até ódio Só olhar para a cara dele Dizer Eu tenho mais Deus Comigo Do que você Olha a situação Que você vive Vendedor de picolé Eu tenho profissão E você se força Tem profissão E Deus fecha a porta Sabe o que Deus está fazendo? Testando você A Bíblia fala Irmão Que o inferno É lugar de pessoas Que vão se lembrar Que se esqueceram De Deus em vida Do que o que o Davi falou No Salmo 9,17 Deus vai ficar no inferno Os índios Inimigos de Deus E essas ações Que se esquecem de Deus Quantos crentes Irmão Que vão sair daqui E vão se esquecer Dessa mensagem E se não se converter No inferno Vai se lembrar Desse sermão Vai dizer Eu tinha que ter aplicado O que o pregador falou Mas eu esqueci Como sempre fiz Imagina alguém Que dirige no trânsito E está A 160 km por hora E ali está dizendo Não ultrapassar Aí ele fala Não, quero saber Se não Ele ultrapassa E o que é que acontece Vem um caminhão De contra ele Ó Irmão Todas as pessoas Que se esquecem De tomar o remédio Na hora certa Pode cair E o eclérico no chão Ou pode sofrer Algum problema Então nós Quando nos esquecemos De Deus Podemos cair No inferno Olha só Eu disse a ele Rosa de pois Ó pai Que o mande A casa De meu pai Olha só Que me mande Ó que o mande A casa de meu pai Pois tenho cinco irmãos Para que lhes dê testemunho A fim de que Não tenham também Parte nesse tormento Está falando Resuscita Lázaro Para ele evangelizar Olha o que Abraão falou Eles tem Moisés E os profetas Para ouvir Seja Moisés Abíblia Profeta Passou Que hoje pregam A palavra Sim meus queridos No final desse trecho Aqui no verso 31 Abraão diz assim Olha Ainda Que um dos mortos Se levantasse Se fossem tentar evangelizar Tampouco se converteriam O mundo que nós vivemos Irmãos É um mundo De pelo menos Mais de dois bilhões De pessoas Que não conhecem o evangelho E se elas Morressem agora Iriam encher o inferno Irmãos Vamos pensar nisso Que estamos indéficos com Deus E precisamos evangelizar E ter preocupações Para que essas pessoas Não veçam o inferno A crença em você Eles estão na igreja Igual conheço uma senhora Que mora aqui em cima Que andou com a alegria Ela parece uma assombração Na rua Que Deus me perdoe Ela vê as pessoas assim E sai andando E sai andando Não porque eu não posso pecar Porque eu não posso pecar Ai marido Fica aqui Que tem um homem ali Eu posso pecar Ele pode me convidar Crente irmão Que vai para o mesmo inferno Que ele No inferno Os índios covários Vou olhar para ele A senhora é químico Mas a senhora Ela é seu crente Nossa nem gostava De sentar perto de mim No ônibus na verdade Quem é a população Que vai para o inferno Apocalipse 21 8 Aos Filios Pessoa que não tem coragem De testemunhar Jesus Onde está Nem de entregar Um Polito a ninguém Tem medo de conversar Com gente endemoniada Tem medo De passar perto de obra De uma cubaria Tem medo Porque ele anda Tão pecado Que se ele for pregar Para uma pessoa No mundo O demônio vai manifestar E vai dizer Você não pode pregar Amigo Tem medo Esses são os primeiros Que irão para o inferno A segunda expressão A segunda expressão Para a palavra inferno É Gêna No livro de Jeremias 19 Você vê ali Vale dos filhos de Inô Era uma comparação Do inferno O lugar Onde eles Queimavam o líquido E é isso Que vai acontecer Quando a igreja For embora Morar com Cristo Depois dos mil anos Para isso A terra será destruída Por quê? Porque as nações Igual de Magoes Vão se levantar Contra o Senhor O fogo desce E queima Esse lugar E onde será o lado de fogo? A própria terra Aí cumpre o que Pedro fala Segundo a Pedro 3,3 Que os elementos Ardendo Se desfarão Aí vai desde Caim Até o último ímpio Que se levantou Contra Deus Se lembrarão Que ouviram o Evangelho Igual por exemplo Estou gravando essa mensagem Vai para a internet Se lembrarão Que o pregador Colocou lá o tema E ele disse Eu não quero isso Eu quero ouvir Música Tertaneita Se botasse uma mulher linda Com as pernas de fora Eu olhava Se mostrasse ali Uma fofoca Do momento Eu lia Mas como É uma pregação Não quero ouvir O inferno É um lugar De feiticeiro E quando eu falo Feiticeiro Nem aquele pobrezinho Que fica botando E fica colocando Aguilar No meio Está entusilhado Estou falando De falsos pastores Que vem para o Brasil Vem em programa Internacional E fala assim Se meia novecentos reais Na minha missão E toda profetia Que Deus Profetizou Que a sua vida Vai acontecer Aí um monte de gente Se meia novecentos reais E não acontece Nada Manipuladores A bíblia fala A bíblia fala Dos adúlteros Os adúlteros Também Herdarão O inferno Pessoas Irmãos Que não controlam O seu olhar Pessoas Que convintam Eles Elas Homossexuais E falam Claro que os sodomitas Também Porque no meio Dos sodomitas Dizem que acontece milagres E se acontecer É o diabo Que está operando O inferno É lugar de assassino E quando eu falo assassino Eu falo só O traficante Que acabou de matar O rapaz ali não Estou falando de países Que aceitam A eucanábia A palavra eucanábia Vem de duas expressões Primeiro Eu O Tanato Que quer dizer morte Morte assistida Tem também O orto A orto tanábia Ou seja Morte correta Vamos matar eles Porque não tem mais gente Pessoas que já não tem mais Termos lá É o lugar de mulheres Que matam crianças Porque não querem o filho Não querem gerar ele Então Mata ele Porque eu vou passar vergonha Na igreja Enfim meus queridos O inferno é lugar Para pecadores E os primeiros Que vão entrar São falsos crimes Você pega Apocalipse 22 Vida a Bíblia Diz Os cães Depois do seis de feio O mundo religioso Sai para o inferno Primeiro Primeiro são aqueles Que voltam a pegar Os que vomitam O pecado Jesus me perdoa Jesus Eu não vou botar maconha Na minha boca Mas não Aí na primeira esquina Botar maconha Cinco reais Peraí Deixa eu guardar a Bíblia aqui Que acabei de vir Da igreja Dá duas aí Adulteros dentro da igreja Diz irmãos São essas as pessoas Que descerão ao inferno Dizem Apocalipse 22 15 Apocalipse 21 8 Para vocês verem A classe de pessoas Que desceram ao inferno Serão muitos Agora Vamos fazer como Judas Recomendou Vamos evangelizar E orar por ele Para que possamos Arrebatá-los do fogo Quando ele fala fogo ali Ele fala do inferno Num lugar irmão Incrivelmente triste O lugar onde as pessoas Vão ranger sempre O lugar onde Jesus falou Que o bicho não morre O lugar Aonde a praga nos testa Imagina o que vai ser Um lugar Reformado De pessoas De formadas De pessoas irmão Só por exemplo Você soca um acidente aqui Rala o braço Rala o joelho Você usa algum Método Alguma Alguma pomada E logo o outro Faz Um tempo Cicatriza Mas o inferno Aquilo será eterno Porque o seu corpo Lá também Será um corpo espiritual Deus não quer isso Para você É por isso que Deus Irmão Tem Não vou dizer tardado Mas tem Estendido o tempo Para que as pessoas Se arrependam Por que? Porque o salário Do pecado é a morte Se entra até Nas redes sociais Esses dias Mandaram para mim A foto de um rapaz Com a cabeça explodida O diabo tira a vida Todos os dias Nós como crentes Devemos irmão E nos preocupar Tanto com o evangelismo Tanto com as orações Quero fazer menção Do nosso irmão Robson Que sentiu de me dar Uma gravata Eu falei Vou levar Para uns garotos Que eu estou ajudando Ali no projeto de recuperação Que trouxe a minha testa Então alguns lá Já estão virando obreiros Então irmão Temos que nos preocupar Parar de preocupar E juntar dinheiro Na poupança Parar de pensar E comprar lote E pensar irmão Em evangelizar E tirar a vida Das drogas Tirar a vida Do alcoolismo Muitos deles Não vão ouvir Mas você tem que pregar Porque é mandamento Ezequiel 33 A Bíblia fala o que? Que se O Atalaia Toca a trombeta E eles ouvem Mas não se arrependem O sangue cai em cima deles Mas se você Toca a trombeta Você não toca a trombeta Vendo que o inferno Está chegando Ele vai morrer Em ignorância Mas nós seremos culpados Então vamos pensar irmão Que se não evangelizarmos Que se não convidamos Pessoas para a igreja E procuramos testemunhar Seremos os primeiros A descer a união Vamos nos pôr de pé E agradecer a Deus Por essa mensagem Foi uma mensagem dura Mas Foi essa Está bem próximo Da vinda Do nosso Salvador Já está se cumprindo Tudo Que Jesus Falou Pois homens Só pensam Em riqueza E é tanta Maldade Ambição Não querem Ouvir Falar de Deus Nem amam Os seus irmãos É como violência Pés de prostituição Está se abrangendo E tomando Conta da nação Jesus Antes de subir Para os seus discípulos Ele disse assim Quando tudo isso acontecer É o começo do fim Não há mais tempo Para pensar Se apegue Com Jesus Agora Ele pode Te libertar Te abençoar Te dar vitória Está chegando O grande dia Irmão De Jesus Buscar Sua igreja Garanta Já Sua salvação Lá no céu Não existe Chorri nem tristeza É reino Contra reino E nação Contra a nação Falsos profetas Desenganando Milhares de irmãos Jesus Antes de subir Para os seus discípulos Assim falou Que esses são Os sinais Da vida Do Cristo Resalvado Não há mais tempo Para pensar Se apegue Com Jesus Com Jesus Ele pode Te libertar Te abençoar Te dar vitória Está chegando O grande dia Irmão Que Jesus Buscar Sua igreja Garanta Já Sua salvação Lá no céu Não existe Chorri nem tristeza Chorri nem tristeza Não há mais tempo Para pensar Se apegue Com Jesus Com Jesus Até a próxima Lá no céu Dia Que isso Para ser